Mas eu tô gostando, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Tipo mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente ela vem batendo, ela vem quigando Ela vem sem dano, ela vem quigando Abusada mente ela vem batendo, ela vem quigando Ela vem tremendo Vem, vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda Que tu é brado A cais jogada de bunda Todas encalcada para cá